Silêncio Oh meu Pai, oh meu Pai, passe este cálice de mim, se impossível for, faça-se a Tua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos e a turma gritava, crucificai-o. Como um cordeiro não se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não vou te contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu. O céu calou, o véu do templo se rasgou, de alto abaixo protestou. Jesus deu o brado e respirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não vou te contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar. Elohim, 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 Elohim. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu. Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar. Deus me desampar. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Deus, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Atrás no chão Ao seu lado encarrasque um martelo na mão Olhando os pregos E a multidão Sentiu grande vazio no seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram carrasco Ele se chegou E ao lado do mestre Se agachou E o martelo subiu 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 Sobre os trevos Desceu 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 E bateu 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 Que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha vontade Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? Uma voz conhecida Se fez o fim E procuras marinas Mesmo aqui Ao teu lado estou Estou, estou Estou vivo Estou vivo, estou vivo Estou vivo, vivo estou Quando a noite cai Qual um negro véu Fico a meditar No poder do Senhor Quando vejo brilhar Uma estrela no céu Sinto paz em minha alma Já não há mais temor Quando a luz Quando a lua aparece Lá no alto a brilhar Refletindo sua luz Sobre as ondas do mar Eu me sinto feliz E agradeço a Deus Pela felicidade Pela felicidade Obrigado Obrigado pela minha existência Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela tua existência E agradeço a Deus Pela felicidade Que Ele sempre me deu Que Ele sempre me deu Eu me sinto feliz E agradeço a Deus Pela felicidade Que Ele sempre me deu Que Ele sempre me deu As lindas flores As lindas flores Lá no infinito Se encontraram Ao pôr do sol Uma mensagem De paz Anunciavam Na grande tela Do céu azul E mais um dia E assim passou Na Tua presença Meu Senhor O amanhã Pertence a Ti Deus de Jacó Como será Meu amanhã Como será Como será Meu amanhã Minha vida Hoje só quero Pensar Em Ti Te adorar As nuvens Brancas Ornamentavam E no quadro Que eu contemplei Que as estrelas No horizonte Cintilavam Cintilavam Prenunciando O anoitecer O anoitecer Por mais um dia Que passou Na Tua presença Prensa Meu Senhor O amanhã Pertence a Ti Deus de Jacó Como será Meu amanhã Como será Minha vida Hoje só quero Prensa Em Ti E Te adorar O dia vai chegar Então se cumprirá A grande profecia A grande profecia Que Jesus Profetizou O céu Se abrirá E Cristo Descerá Pra buscar Sua igreja Que se preparo A igreja do Senhor Cantando Subirá Ao ouvir o clarinho Soar em toda a terra Quem dormiu Do Senhor Ressuscitará Primeiro Após Seu tribunal Vamos às bordas Do Cordeiro Igreja se prepara Cristo não demora Viremos Para o céu Quando chegar A hora E quando Cristo Vai chorar Amargamente Através Destino Deixo Meu conselho Aceita Cristo Agora Aproveita O ensejo Pra não Ficar aqui No arrebatamento Para a minha dor E muitos vão querer Ouvir alguém falar Aceita Cristo agora Como o único Salvador Saudades vão sentir De ouvir alguém cantar Maravilhosos sinos De louvor ao Senhor E vão se arrepender Será tarde demais Salva tua alma agora Enquanto ainda é tempo Aceita Cristo agora Aproveita o excejo Pra não ficar aqui No arrebatamento Igreja se prepara Cristo não demora Iremos para o céu Quando chegar a hora Que o mundo Que o mundo triste vai chorar Amargamente Através deste hino Deixo o meu conselho Aceita Cristo agora Aproveita o excejo Pra não ficar aqui No arrematamento Igreja se prepara Cristo não demora Iremos para o céu Quando chegar a hora Onde attention Agradecimentos Onde o ésode Agradecimentos Ou seja Sous-tit Onde vai 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 Um dia passei por grande provação Bastante chorei minha desilusão Meus dias passavam num vale de dores Onde as aves não cantavam e nem haviam flores O vento soprava, lá fora chovia Minha alma chorava em cruel agonia A noite escura desceu sobre mim Uma noite de amargura que pensei não ter fim Águas passadas não movem muito Em minhas pisadas não, não há mais espinhos Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás As vezes preciso pensar um pouquinho Que as rosas tão belas Produzem espinhos Porém dão aroma E enfeitam também Assim mesmo são as provas Que me sobrevêm As lágrimas tantas Que um dia chorei Se fizeram em pedras E eu colecionei Em pedras preciosas De raro valor Que enfeitam hoje em dia Meu caminho de amor Meu caminho de amor Águas passadas Não movem moinho Em minhas pisadas não, não há mais espinhos Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás Jesus vem comigo E o triste perigo Ficou para trás O Espírito de Deus Está querendo Posso ir a sua vida inteiramente E fazer um movimento Qual você nunca senti Ter lugar a voz O Espírito de Deus É sutil tal como a brisa Que vem vindo Tão aconchegante e agradável Sim Deixa o Espírito de Deus Encher sua alma de prazer Algo novo e bom Você vai conhecer Quando o Espírito de Deus Quando o Espírito de Deus Se apoderar De sua vida E você se desprender De tudo e se encher de Deus Vai haver Vai haver uma mudança radical Vai haver uma mudança radical Em seu viver Abra a porta Para deixar de entrar Seja envolvido no morrer O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está querendo Posso ir a sua vida inteiramente E fazer um movimento Qual você nunca senti Ter lugar a voz O Espírito de Deus É sutil tal como a brisa Que vem vindo Tão aconchegante e agradável Sim Deixa o Espírito de Deus Encher sua alma de prazer Algo novo e bom Você vai conhecer Quando o Espírito de Deus Se apoderar De sua vida E você se desprender De tudo e se encher de Deus Vai haver uma mudança radical Em seu viver Abra a porta Deixa entrar E seja envolvido no morrer O Espírito de Deus O Espírito de Deus E quando o Espírito de Deus Se apoderar De sua vida E você se desprender E você se desprender De tudo e se encher de Deus Vai haver uma mudança radical Em seu viver Abra a porta Abra a porta Abra a porta Deixa entrar E seja envolvido no morrer O Espírito de Deus 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 Foi quando eu gritei, 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 vem me ajudar Jesus veio andando, sereno e mansinho sobre o mar Entrou no meu barco, estendeu-me sua mão, fez tudo acalmar Entrou no meu barco, estendeu-me sua mão, fez tudo acalmar Entrou no meu barco, estendeu-me sua mão, fez tudo acalmar Nada mudou, o coxo se levanta, o cego pode ver Pois Cristo tem poder, se tua fé a Cristo entregar Ele tem poder e nunca mudará Nada mudou, o tempo se passou Mas Cristo ainda vem, Ele me salvou Nada mudou, só Cristo tem poder Eu posso lhe provar que seu amor nunca mudou Nada mudou, o céu todo estrelado O sol vivia a brilhar, junto ao meu redor A terra, o mar, o vento a soprar Prova que Jesus nunca vai mudar Nada mudou, nada mudou Nada mudou, o tempo se passou Mas Cristo ainda vem, Ele me salvou Nada mudou, só Cristo tem poder Eu posso lhe provar que seu amor nunca mudou Nada mudou, nada mudou Nada mudou, de Cristo e sua glória O pão de cada dia, a nós nunca faltou Minha esperança nunca mudou Minha esperança nunca vai findar Minha esperança nunca mudou Música Espírito Santo Eu te amo enfim Espírito Santo Vem tocar em mim Pois a minha alma Tem sede de ti Espírito Santo Opera aqui Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Minha solução Resposta certa Espírito Santo Espírito Santo Manancial de amor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Senhor Senhor, se o homem carnal reina em mim, quebranta-me Senhor, o meu corpo quero a ti consagrar Minha vida, todo o meu ser te entregar Quero sempre, tua presença sentir Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, sou mortal Mas confio muito em ti, quebranta-me Pois tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal Quebranta-me Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração Pois eu sinto que canto o que sai do meu mais profundo ser Senhor, meu Deus, por teu infinito amor Eu te peço, meu Jesus, quebranta-me Eu te peço, meu Deus, quebranta-me Eu te peço, meu Deus, quebranta-me Eu sinto que devo servir ao meu Deus fielmente Eu sinto que devo e preciso viver diferente Porque lá no céu vão entrar tão somente os santos E quem não for santo aqui vai chorar no seu pranto Fidelidade, fidelidade Deus exige de mim Fidelidade, fidelidade Deus exige de ti Fidelidade, fidelidade Deus exige de nós Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Parece não ter importância, porém Deus exige Que andemos em fidelidade Que andemos em fidelidade até mesmo na crise Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Fidelidade, fidelidade, Deus exige de ti Fidelidade, fidelidade, Deus exige de nós Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Enquanto a fraqueza nos tenda no auge da prova Meu Deus, nossa mente estende suas mãos e transforma Assim logo eu vou apazer a vontade do pai E vou finalmente seguindo e sentindo sua paz Fidelidade, fidelidade, Deus exige de mim Fidelidade, fidelidade, Deus exige de ti Fidelidade, fidelidade, Deus exige de nós Devemos ser fiéis a Deus cada dia mais Fidelidade, fidelidade, Deus exige de mim Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja Renova, Senhor, a esperança Renova, Senhor, a esperança De quem espera e sua vez não chega Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova o moço que está velho Renova o velho que ainda é moço Renova, Senhor, a ação quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Renova, mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Senhor, a alegria Do soldado que está ferido Renova, Senhor, o amor Renova, Senhor, o amor No irmão que está ofendido Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, a aliança Renova, Senhor, a alegria Renova, Senhor, o amor Renova, só quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim Renova Renova, Senhor, a amizade De irmãos que já não se abraçam Renova, Senhor, o fervor Que provém do trono da graça Renova, Senhor, a coragem De quem luta e a luta não passa Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova o sonho da vitória Renova a promessa agora Renova, Senhor, hoje aqui Renova Renova, Senhor, quero sentir Quando tua mão me tocar Então minha alma feliz Vai querer voar Mas se não me tocas agora Não sei se minha alma suporta A começar em mim Renova A começar em mim Renova 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 Jesus, eu amejo a pureza dos céus Tua linda presença no coração meu Os ídolos cream, me toma Jesus Oh dame, a pureza da nível é a luz Nível é a luz, a nível é a luz Oh dame, a pureza da nível é a luz Jesus, me acorde enquanto lhe dá A colocar tudo no santo altar A ti me entrego, nas chamas me pus Oh dame, a pureza da nível é a luz Jesus, com instância humilde, roguei Que o sangue perfeito, a pureza me dê Me lava na fonte aberta da cruz Oh dame, a pureza da nível é a luz Nível é a luz A nível é a luz Oh dame, a pureza da nível é a luz Torturado por mim ele foi Sendo inocente, em seu rosto Puseram dor, e furaram suas mãos e pés Eu não queria estar naquela hora Quando os espinhos, quando os espinhos Quando os espinhos furaram seu rosto Eu não queria ser testemunha do maior crime O maior crime que a humanidade já contemplou Foi o martírio que Jesus Cristo por mim Eram três horas da tarde Quando a terra espremeceu Rasgou-se o mel do tempo O sol negou seu brilho Quando Cristo morreu Ai de mim Ai de mim Se por mim não fosse o meu Jesus Ai de mim Ai de mim Se ele não levasse a minha cruz Foi Jesus Quem pagou um alto preço Sofrendo a maior dor Morreu por meus pecados Mas é o terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Foi levando a cruz que era minha Sem reclamar Sem reclamar Vituperios, injúrias e ações Ele sofreu por me amar Eu não suportaria Olhar seu rosto santo Lágrimas caindo Pelos meus pecados Eu não queria Estar naquela hora Eu não queria Eu não queria O maior crime Que a humanidade Já contemplou Foi o martírio Que Jesus Cristo por mim suportou Eram três horas Eram três horas da tarde Quando a terra Estreveceu Rasgou-se o meu tempo O sol negou o seu brilho Quando Cristo morreu Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se por mim não fosse o meu Jesus Ai de mim Ai de mim Se ele não levasse a minha cruz Foi Jesus Quem pagou um alto preço Sofrendo a maior dor Morreu por meus pecados Mas é o terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Ai de mim Ai de mim Se por mim não fosse o meu Jesus Ai de mim Ai de mim Se ele não levasse a minha cruz Foi Jesus Quem pagou um alto preço Sofrendo a maior dor Morreu por meus pecados Mas é o terceiro dia Meu Jesus ressuscitou